Alexandre XRE300 Olha só que obra, prima É alto, viu? Estamos passando por aqui em Catente O lugar é lindo, lindo, lindo E aí, você gosta de viagens de moto? Escreve aí na descrição Nos comentários do vídeo Que viagem legal assim você já fez Ou que pretende fazer A moça ali está esticando as pernas E a gente já rodou 300km hoje Foram 170 até Cachoeirinha E mais um bocado até aqui Eu falei que ali atrás da Catente Tem uma placa dizendo que Catente é para frente ainda Bom, não sei, só sei que é em mediações de Catente Aqui tem bastante pastos Estes arrière vermelha Tá fochou Um motor de giro Essa estrada acompanha o rio O rio está aqui à minha esquerda Olha que verde Eu sei que quem não gosta desse tipo de passeio De curtir a natureza Deve estar na dezena de hoje Que cabra-bisto Uh, tchau Tchau E aí 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 As crianças brincando na beira da estrada, é perigoso, perigoso Nesse ponto aqui a estrada já se afastou do rio 5 minutinhos, valeu por acompanhar o vídeo Tchau